Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje, a nossa conversa é com Robertinho Mendonça, que está no seu terceiro mandato na Câmara e vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom, Gérison, eu que agradeço pelo carinho e agradeço a casa por estar me dando essa oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa vida, né? Contar um pouquinho da sua história de vida, começando da sua infância, né? Nasceu na cidade de Campo do Brito, em Sergipe. Campo do Brito, Sergipe. Tem alguma memória sergipana ainda ou não? Não, acho que não dá para lembrar, foi muito novo, né? Mas tenho certeza de que ainda irei voltar lá, porque faz muito tempo que eu não vou e eu preciso dar uma passada e com certeza iremos ver toda a família. Chegou aqui aos seis anos de idade, já morando aqui pela região, né? Sim, seis anos de idade viemos para cá, morei a minha infância ali em Carapicuíba e cheguei aqui para Barueri aos 16 para 17 anos. E como que era a adolescência aqui na cidade de Barueri? É uma mudança muito grande, né? De 99 para 2000 e ver a cidade de hoje em 2023. Então era aquela adolescência bacana de conseguir estar na rua, brincando na rua, que hoje a gente já não tem muito essa tranquilidade, né? Mas foi uma adolescência bacana, muito bom. São outros tempos hoje. São outros tempos, é fato. E aí foi trabalhar na área de transporte público, é isso? Fui, fui para o transporte público aos 17 anos de idade, onde fiquei ali por 14 anos de trabalho e que me deu essa magnitude de conhecimento em toda a cidade, né? E para mim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque foi ali que começou tudo na minha vida, né? De conhecimento, de saber falar com as pessoas, de poder ver o dia a dia dos seres humanos aqui de Barueri. Muito bacana. O começo foi como cobrador de ônibus? Cobrador de ônibus. Ficamos ali um tempo, aos 21 anos de idade, eu fui ser motorista, muito jovem. Antes disso, eu creio que eu passei por alguns setores, né? Eu fui ser cobrador, em seguida fui para o departamento pessoal, trabalhei também no departamento de tráfego e depois mais algumas atividades dentro da empresa. Aí sim, fui ser motorista por algum tempo. E esse trabalho de dirigir pela cidade deve ter te ajudado bastante a conhecer Barueri, todos os cantos da cidade, né? Ajudou bastante, ajudou bastante, porque a gente sempre fala que conhecemos a cidade com uma palma da nossa mão, né? Porque você trabalha no transporte público, se você faz uma linha do Parque Imperial à Aldeia da Serra, então você passa, você corta a cidade ao meio, você conhece muita gente, conhece a cidade toda. Isso me deu, assim, uma abertura muito grande de poder andar na cidade e de ter amigos hoje em toda a Barueri. Ainda tem habilitação E, se precisar pilotar um ônibus ou não? Se precisar pilotar, com certeza. Na verdade, essa é uma boa pergunta, porque essa última, agora que eu fiz a... A última renovação? A renovação, eu rebaixei ela, porque tinha bastante trâmite, eu não estou com muito tempo, eu acabei rebaixando, mas eu tenho... Era, como é que era? A E, né? É isso, que era carro e moto. Hoje não, hoje eu peguei só uma para dirigir meu carro mesmo. Então, ônibus não dá para encarar mais, né? Tá, nem não pode, né? É, eu tenho que fazer um testezinho, alguma coisinha e volto. Se preciso for, irei com o maior prazer. Família também constituiu aqui em Barueri. Apresenta a sua família para a gente, por favor. Sim, nós temos... Eu sou casado, tenho três filhos. Eu tenho a Débora, com 28 anos. Tenho o Eduardo, com 23. A mais jovem agora, com 16 para 17 anos. Uma família bem tranquila e não tão grande, mas uma família com três filhos. Algum dos filhos já mostrou alguma aptidão, alguma vocação para a política? Os dois mais velhos. O Eduardo gosta demais. A Débora também tem um trabalho social que ela faz, inclusive. Ela faz o cinema, o Cine Quebrada, ela monta tudo. Conta um pouco para a gente desse projeto, onde ele funciona. Eu já participei em dois que ela fez no Jardim Califórnia, iremos fazer agora no Pindorama. Ela está indo em vários setores e ali ela prepara um filme bacana, convida a comunidade a levar os seus filhos. E ali a gente atende maravilhosamente bem. Muito bacana. Isso está pegando bem. Isso é feito em praça pública, num centro comunitário? Como é que é, Sérgio? Alguns setores que têm um espaço bacana. Pode ser numa casa, pode ser em praça. Onde tem um local bacana, ela vai, instala tudo e exibe o filme. Ali você já vê uma vocação dela para a política. Sim, ela gosta muito. Ela está fazendo serviços sociais agora, porque ela gosta muito dessa área. Está concluindo também. Meu filho fazendo agora, concluindo, técnico de enfermagem. Muito bacana. O molecada está... Consegue vislumbrar algum deles disputando a eleição futuramente, sucedendo? É bem provável que sim, né? Eu já estou com 50, né? 49 e um dia, com certeza, quando parar, ou for para um outro setor, né? Para um cargo, mesmo que seja na política, mas que não seja vereador, com certeza, eu tenho certeza que eles irão... E tem o seu incentivo, tem o seu apoio? Tem, tem. Porque a vida na política não é fácil, né? É dura, né? É bem competitivo, é corrido. Você entra na política sabendo que você vai ter que aderir o telefone cedo, tarde, noite, de madrugada, e você está ali para atender. E para isso ganhamos as eleições, né? Para atender as pessoas. E isso eles sabem porque eles participam no dia a dia comigo. Então já sabem que futuramente, se escolher essa trajetória, já sabem que realmente será cobrado, será de alguma forma ter que acordar na madrugada e vai ter que fazer aquilo que eu faço. Faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho e é bom quando a gente faz o que gosta. Eu amo o que faço, eu adoro pessoas, eu gosto da perto de pessoas. Eu acho que vocês aqui da casa veem que eu me sinto bem abraçando um amigo. Esse é o meu dia a dia, eu gosto disso. E tem que gostar muito de resolver problemas das pessoas também, né? Porque o que aparece é sempre o problema. Bastante problemas, é. Hoje eu atendi um amigo que acabou chorando no gabinete de tanta consideração que essa pessoa tem por mim. A pessoa trabalhou comigo na Benfica e eu achei super interessante porque quando eu encontro alguém da Benfica, passa-se um filme na minha cabeça. Desde lá, essa trajetória e eu agradeço muito a Deus por isso. Vereador, a gente vai fazer uma pausa agora para o nosso intervalo. Vou deixar uma pergunta aqui para o senhor refletir e na volta do segundo bloco eu quero que o senhor me responda. O senhor contou aí da sua trajetória, principalmente atuando no transporte público, conheceu muita gente, vivenciou as dores das pessoas e em algum momento resolveu ser candidato. Mas na sua primeira eleição não foi vitorioso, né? Não. Eu queria saber se naquele momento passou pela sua cabeça desistir da vida pública e desistir das eleições. Vai pensando aí que a gente já volta com essa resposta. E você não sai daí, a gente faz uma pausa rápida e daqui a pouquinho está de volta para retomar a nossa conversa com o vereador Robertinho Mendonça. Até já. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o Robertinho Mendonça, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida, como chegou aqui na região, veio morar em Barueri. E eu deixei uma provocação no fim do primeiro bloco sobre a sua primeira tentativa nas eleições. Em 2004, se candidatou a vereador, mas acabou não se elegendo. Pensou em desistir ali? Achou que não era para você aquilo? Pois é. Bacana isso aí. Em 2004, eu disputei a primeira eleição. Eu tive 363 votos. Mas pelas condições que eu estava naquele momento e ter vindo com quase 400 votos, 400 pessoas a acreditar em você, eu não pensei em desistir. Eu dei continuidade ao trabalho. Apenas eu não disputei a próxima, que seria 2008. Me preparei e aí em 2012 eu vim para ganhar as eleições. Então, de 363 votos que tivemos na primeira, nós passamos para 1.298 eleito pelo PR, naquele momento o único vereador eleito pelo partido aqui. E daí para cá, já são três que a gente conseguiu ganhar consecutivos. E sempre aumentando a votação. E sempre aumentando a votação. Acho que isso demonstra um pouco a aprovação da população ao seu mandato. Do trabalho do dia a dia. Então, a primeira foi uma votação pequena porque teve uma disputa eleitoral muito grande. Então, os votos com certeza não seriam uma votação expressiva, como não foi para ninguém. Ficou muito pulverizado, muito dividido. Muito dividido. Então, automaticamente, eu ali fiz 550 candidatos. E eu fui um dos que fui contemplado com a vaga na Câmara. E ganhar as eleições em Barueri, como em qualquer outro lugar do país, eu sei que não é fácil. Mas Barueri tem um que é diferente, né? E eu tenho certeza de que foi uma vitória muito abençoada, mesmo sendo 1.298 votos. E aí, como você falou, sempre aumentando nas demais eleições. E no fim das contas, ser o menos votado ou mais votado, sendo eleito, não faz uma grande diferença, né? Não, o importante... Chegou aqui, todo mundo tem o mesmo peso, né? O mesmo peso, o voto é um só. E... Continuar o trabalho. Você ganhou a eleição hoje, amanhã você já tem que estar trabalhando, já para a próxima, né? E a gente tem feito isso e, graças a Deus, já foram três consecutivas. E vamos continuar o trabalho. E logo no primeiro mandato já chegou, cheio de gás, apresentou muitos projetos, né? Um deles, que é um dos destaques aí da sua atuação, é da ecoterapia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse o que é esse projeto. A ecoterapia é um projeto maravilhoso, né? Onde atendemos crianças especiais, adolescentes, com qualquer tipo de problema. E o primeiro passo que nós demos para conseguir trazer o projeto para a cidade foi fazendo um contrato com uma empresa aqui, a Ípica de Santa Terezinha, onde é uma das mais preparadas da América Latina, uma empresa maravilhosa. E que tem animais muito calmos, muito tranquilos, bem preparados. São cavalos, né? Para quem não está acostumado com o termo, é a terapia feita com cavalos. É um cavalo. É onde a criança fica 30 minutos em cima daquele animal, dando volta, e automaticamente depois de 72 horas ainda tem, sente ainda o caminhar do animal, sabe? A corrente sanguínea. Você tem uma ideia, tem um mais que a gente fala sobre o assunto, que a criança não falava, não ria, não andava. Hoje as crianças estão falando, estão rindo, estão caminhando. Isso é muito importante. Eu acho que é um dos melhores projetos que, não só Barueri, mas todas as cidades deveriam adotar e ter no município, que ajuda muito. E Barueri passou a ter o seu próprio centro de ecoterapia depois dessa sua proposta, né? Sim. Você já foi lá, visita, costuma ir lá para acompanhar? Vou sempre lá. Quando o Furlan veio para Barueri de novo como prefeito, nos deu a oportunidade de ter uma hípica linda, que é aqui do lado de Alphaville Zero, uma ecoterapia maravilhosa. E atendendo hoje, creio eu que, diário, né? Hoje todo o processo deve ter mais de 400 crianças sendo atendidas. Então, entre crianças e adolescentes, isso é muito importante. E o espaço que o Furlan nos deu para atender com a ecoterapia foi maravilhoso. Algo assim do outro mundo. Lembrando que é um serviço público, gratuito. Como que as pessoas podem ter acesso a ele? É com uma recomendação médica? Como é que isso funciona? Passa-se no médico e é encaminhado para a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ali é feito todo o trâmite e depois faz uma avaliação na ecoterapia para que possa ter certeza se pode essa criança ou adolescente realmente sair em cima de um cavalo. Ainda dentro desse tema dos jovens, adolescentes e falando também de saúde, outra proposta que o vereador apresentou foi para ter alimentação diferenciada para hipertensos e diabéticos na rede escolar. Isso, foi um projeto lindo que abrangiu a cidade toda e todas as crianças, né? Porque a diabetes, ela mata, ela mutila, ela cega. E quando você tem uma alimentação correta, você tem uma alimentação correta, a tendência é você ter uma vida normal. Então, alimentação é diferenciada em toda a rede pública. Criança hipertensiva, diabética tem por lei. Se o médico da criança, o pediatra vai lá e fala que ela não pode ingerir qualquer tipo de comida, ela é mudada, essa alimentação nas escolas, para a criança que tem o problema da diabetes. Então, assim, é um projeto lindo. E mesmo quem não tem esses problemas como diabetes, hipertensão, tem outro projeto que beneficia na alimentação nas escolas que é alimentação orgânica. Alimentação orgânica também é um projeto maravilhoso. Tudo vem de encontro com você prevenir o problema, né? Hoje a gente tem um espaço aqui que produz produtos sem agrotóxico, né? Aqui em cima, aqui é um projeto lindo, onde a primeira dama que está a linha de frente disso daí e esse ingerir, essas crianças ingerirem coisas que não têm nenhum tipo de agrotóxico nas alimentações é coisa maravilhosa. E certamente beneficia o desenvolvimento dessas crianças, saúde, intelectual, tudo isso já tem estudos comprovando dos malefícios dos agrotóxicos. Com certeza. Então, a gente tenta fazer um trabalho lindo social no dia a dia, no individualismo, mas eu tentei buscar muitos projetos de lei, porque os projetos não atendem só essa comunidade ou aquela, atende toda a cidade e todos aqueles que precisam. E por que essa ligação tão forte com a saúde de alguém que vem do transporte público, né? Se esperava que o vereador fosse um atuante na área de transporte público, mas tem muitas propostas também na área da saúde. Sim, a gente tem muitos projetos que foram feitos para prevenção dos problemas, como a gente havia falado antes. E vir do transporte público e buscar fazer um trabalho muito forte na saúde, porque a gente está vivenciando isso todos os dias, né? Vivemos em uma cidade boa, que tem uma saúde de qualidade. Mas, mesmo assim, a gente precisa estar de olho e estar buscando coisas novas para poder fazer acontecer de uma forma correta. Sempre tem pontos para melhorar, né? Um deles, por exemplo, é o direito que as gestantes têm da presença de uma doula no momento do parto. Sim, é interessante esse projeto. Muitas mães pediam e eu entrei com um projeto, foi aprovado, sancionado, é lei no município ser acompanhado como doula no momento do parto. É um projeto lindo também, que também abrange toda a cidade, né? E todas as mamães que vão ter o bebê. Violência obstétrica também foi um objeto de proposta sua, uma campanha de conscientização? Tinha algumas reclamações, né? A gente sabe que todos os profissionais atendem muito bem na nossa cidade, mas teve algumas reclamações e em cima disso a gente propôs esse projeto do respeito às parturientes, né? Esse é um problema do país, né? Não é um fenômeno local, né? Infelizmente, ainda falta muita informação, né? Sim, porque a violência obstétrica, ela é de diversas situações, até o jeito de atender. A mãe chega com dor, chega chorando, o profissional pode falar, vai chorar pra quê? Ano que vem você vai estar de volta aqui? Isso tudo é uma violência obstétrica, né? É, não é só violência física, né? Quando a gente fala, parece que é só uma agressão a quem está ali no trabalho de parto, não é só isso, né? Com certeza, e pra acarretar uma depressão pós-parto, é muito simples, é apenas não ser bem tratado na sua gestação, no parto e pós-parto. Então, isso é muito importante, é um projeto lindo aí. Campanha de prevenção e combate ao câncer de ovário, mais uma bandeira que o vereador levantou aqui na casa. Projeto lindo também, são exames que é feito um pouco mais avançado que vai detectar o problema no começo dele. Nós tivemos um caso de uma pessoa aqui no Mutinga, uma moça super jovem, ela teve o câncer de ovário, então infelizmente perdemos ela. Se tivesse descoberto um pouco antes, com certeza teria cuidado e teria ficado. E foi o contato com essa cidadã que te alertou pra esse problema, que te incentivou a apresentar o projeto? Um dos, foi esse daí. Eu percebi que precisava de algo a mais, que é uma coisa simples, que dá pra se fazer em exames, sabe, que é uma prevenção que tem que ter e a importância, assim, absurda. Então a gente perdeu uma moça jovem, com 27 anos, por não ter tido a oportunidade de ter uma prevenção sobre o problema. E é fundamental pra um gestor público, pra um político, saber ouvir a população, né? O senhor teve essa sensibilidade de conversar com uma paciente, entendeu a dor dela, infelizmente ela acabou morrendo, mas dali surgiu essa semente, né, pra apresentar as propostas. É um hábito seu conversar muito com as pessoas, entender os problemas delas e tentar transformar isso em política pública? Sim. Ouvir as pessoas. Às vezes eu entro no meu Instagram, no Facebook à noite e vou ver cada comentário que foi deixado ali, pra eu ver o que tá acontecendo, o que essa pessoa tá precisando, tá pedindo pra melhorar. Porque alguns pedem pra melhorar a comunidade, outros reclamam de alguma coisa que aconteceu e a gente vai buscando isso e chega nesse fator principal, buscar a solução pra aqueles problemas que a gente sabe que tem solução. E é a questão de trazer pra casa, são 21 vereadores, todos amigos, todos vereadores que têm trabalhado muito, conversa, bate um papo, aprova, é lei, tem que ser cumprido na cidade. É, tem esse também que é bom a gente sempre explicar, pra quem não tá muito habituado com o processo legislativo, o vereador pode ter uma grande ideia, mas se ele não souber convencer os outros vereadores a aprovar, aquilo não vai adiante, né? Não vai adiante. É como fosse o Congresso, a Assembleia Legislativa, eu acho que a convivência em união é muito importante e a sensibilidade de cada um que esteja ali na linha de frente, tanto do executivo como do legislativo, é importante essa união, né? Porque você traz um projeto que você falou, mas se você não tem uma aproximação bacana, se você não explica e é legal pra todo mundo, você acaba tendo um projeto que é rejeitado ou até mesmo tirado de pauta. E a gente tem essa união aqui, são três mandatos, onde eu tive privilégio de legislar com pessoas que vêm das antigas, né? Que hoje já não está entre a gente, mas eu tenho esse privilégio de falar, pô, eu consegui estar perto de pessoas que aprovou ali a lei orgânica, o regimento da casa, e isso pra mim é muito bacana. Faz parte da história de Barueri já, né? Três mandatos. Verdade. Uma outra proposta que o vereador apresentou é, diz respeito à sensibilidade, né? De pessoas com deficiência, que é o rebaixamento de guias e sarjetas, claro, onde isso é tecnicamente possível, né? Nós fizemos esse projeto em 2013 pedindo, né, que não apenas o rebaixamento, né, mas que tivéssemos uma sensibilidade 100% em todos os setores, se é nas ruas, se é no comércio, se é nos bancos, que tenha banheiros preparados pra atender o deficiente. A dificuldade é imensa quando você vê um deficiente tentando subir uma calçada, que não tem um rebaixamento de sarjetas e essa calçada, essa pessoa não consegue subir. E até uma questão de dignidade e de autonomia pra essa pessoa, né, pra não depender de alguém conduzi-la e tal, tem essa questão também. Então, eu acho que foi, assim, muito bem pensado em tudo, né, e hoje você vê uma cidade totalmente preparada, uma cidade que tá crescendo muito e tá dando oportunidade pra todos, né? E é como você falou, a gente faz parte dessa história, é muito bom. Vereador, tem muitos projetos aqui pra repercutir, mas infelizmente nosso tempo é curto, vou ter que encerrar aqui a nossa entrevista, mas antes eu queria pedir pra deixar suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer você, Erickson, agradecer você pelo carinho, a gente sempre está aqui nos encontrando, né, nos corredores, agradecer ao presidente da casa que tem feito um trabalho bacana, agradecer todos aqui da casa, porque independente daquilo que faça, eu trato todos iguais e eu gosto de que seja assim. Não é porque é o presidente, não é porque é aquele que nos trata com tanto carinho no café, eu acho que todos são iguais e eu só tenho que agradecer, pelo carinho, pela oportunidade. Agradecer ao povo pela terceira vez me dá a oportunidade de estar aqui representando, né? Que não é fácil você se manter, até você entrar tranquilo, mas pra você se manter no cargo já é um pouco mais difícil. Então eu agradeço a Deus primeiramente, a todos vocês pelo carinho, pelo amor que eu tenho por toda essa casa. Aqui é a minha família, eu fico mais aqui do que na minha própria casa, aqui e na rua. Então eu agradeço a Deus por tudo isso e obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mais uma vez, vereador. E assim chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Eu agradeço demais pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri